Eu estou aqui para te apresentar o curso de aerodinâmica laterodirecional, que é um curso realmente completo. Esse curso vai abordar desde os princípios de eixos coeficientes até o fundamento básico passado passo a passo. Então você realmente vai sair desse curso entendendo tudo de aerodinâmica laterodirecional. Também são utilizados métodos semiempíricos e numéricos, com o OPVSP e o XFL5, utilizando métodos painéis e vórtex látex para o cálculo completo da aeronave, também com método semiempírico, de uma aeronave moderna, do CRMPEA, que é essa aeronave que nós vemos aqui, e no fim, o desenvolvimento de um banco de dados de 6 graus de liberdade para simulação no MATLAB Simulink. Para quem é este curso? Esse curso é voltado para engenheiros que trabalham ou desejam trabalhar nas áreas de aerodinâmica aplicada, aerodinâmica numérica, CFD, mecânica de voo, lembrando que o banco de dados de simulação de 6 graus de liberdade aqui é o mesmo banco de dados utilizado no curso de mecânica de voo do portal, engenheiros que desejam trabalhar com desempenho de aeronaves, cargas, ensaios em voo, ou mesmo engenheiros de outras áreas que desejam aumentar a sua abrangência. Algumas dúvidas que podem surgir. Ainda não cursei a aerodinâmica, vou conseguir acompanhar o curso? Sim, toda fundamentação é dada ao longo do curso, sendo necessário conhecimento básico de cálculo e física. O primeiro curso de aerodinâmica aplicada, onde é dada a parte de aerodinâmica longitudinal e os fundamentos da aerodinâmica, é pré-requisito para fazer esse curso? Não. Esse curso é focado na aerodinâmica lateral-direcional e toda a base necessária para o entendimento é visto ao longo desse curso. No primeiro curso é dada a parte de fundamentos e aerodinâmica longitudinal, mas não há uma necessidade de você ter cursado o primeiro curso para cursar esse segundo curso com foco na aerodinâmica lateral-direcional, já que toda a fundamentação é passada ao longo do curso. É possível fazer os dois cursos ao mesmo tempo? Sim. O primeiro curso possui 40 horas. O segundo curso, 38 horas. Considerando 20 horas adicionais de estudo em cada um dos cursos, ou seja, mais 40 horas, com pouco mais de duas horas por semana, é possível concluir esses dois cursos no prazo de um ano. Para alguém que conseguir dedicar quatro horas por semana, os dois cursos podem ser concluídos em sete meses. Então, se você tem interesse no curso, não deixe de clicar no link aqui embaixo e, havendo qualquer dúvida, entre em contato. O que você vai aprender nesse curso? Então, nesse curso é passado desde os fundamentos da aerodinâmica lateral-direcional no módulo 1, os efeitos aerodinâmicos de maneira detalhada em todos os componentes da aeronave, no módulo 2, os métodos utilizados para cálculos aerodinâmicos lateral-direcionais, métodos numéricos, semi-empírico e experimental. É definida a aeronave de estudo de transporte moderna, que é o CRM PEA, baseado no CRM da NASA, que é aproximadamente um 777 open source. Então, nós utilizamos dados aqui dessa aeronave, inclusive o CAD 3D de uma aeronave real. No módulo 5, são passados métodos numéricos, utilizando o XFR-R5 para o cálculo do vórtex látice e o OPVSP para o cálculo do método dos painéis. No módulo 6, é passado o método semi-empírico inteiro para cálculo da aerodinâmica lateral-direcional. E todos os dados são disponibilizados para você ao longo do curso, tanto da parte numérica, como os modelos de simulação e os scripts de redução de dado, e mesmo scripts para obter a geometria da aeronave a partir do CAD 3D e a construção dessa geometria no XFL-R5 e no OPVSP. E no módulo 7, é feita a comparação do método semi-empírico com as duas metodologias numéricas utilizadas. O OPVSP com o método dos painéis e o XFL-R5 com o método do vórtex látice. No módulo 8, é montado, desde o zero, mesmo para quem não conhece o matilário do Simulink, um banco de dados de simulação de 6 graus de liberdade, utilizando os dados lateral-direcionais que foram calculados ao longo do curso. Então, vamos passar em detalhe o que é apresentado nesse curso. No módulo 1, na parte de fundamentos, são passados coeficientes, eixos, ângulos, forças, momentos, velocidades angulares e deflexões, e também passados os eixos semi-empírico, o eixo do XFL-R5 e o eixo do OPVSP, para que eles possam ser convertidos todos para o eixo padrão utilizado no curso, que é o eixo de estabilidade. Conceito de estabilidade lateral-direcional, estabilidade estática, estabilidade dinâmica, passando por dutty roll, espiral, parte de monomotor, velocidade de mínimo controle, que é a VMC, e parafuso. Também são passados forças e momentos relevantes, então, quais são as forças que realmente precisam ser modeladas, quais forças podem ser desprezadas, né? Passando, inclusive, por parte de efeito de tração, e outros dispositivos que são utilizados para a melhoria da característica lateral-direcional da aeronave, como dorso ao fim, ventra ao fim e estreitos, e mesmo a parte de momento na dobradiça. No módulo 2, são passados efeitos aerodinâmicos na estabilidade lateral-direcional. Então, aqui são feitos diversos experimentos numéricos, utilizando métodos painéis do OPVSP, e esses resultados são comparados a métodos semi-empíricos e resultados de túnel de vento. Então, por exemplo, para a asa, efeito de diedro, enflechamento, alongamento, posição vertical da asa, afilamento, torção, flaps e efeito max, são detalhados a partir do cálculo numérico e comparado com métodos semi-empíricos. Também são passados efeitos de fuselagem, efeito da empenagem vertical, tipos de empenagem vertical, o uso do dorsal fin na empenagem vertical, e também questões de parafuso e efeito max na empenagem vertical. São passados conceitos aqui da aerodinâmica relacionadas ao leme, superfície de controle e também momento na dobradiça, efeitos relacionados a superfície de controle lateral, o aileron e os spoilers. No capítulo 3, são passados métodos numéricos, semi-empíricos e experimentais. Então, aqui são apresentados quais são os métodos que serão utilizados ao longo do curso, e nós utilizamos o semi-empírico e o método numérico com o vórtex látex aplicado no XFL5, e o método dos painéis aplicado no OPVSP, e é passado o passo a passo de como fazer uma simulação bem feita utilizando esses métodos. No módulo 4, é definida a aeronave de estudo, que é baseada no CRM da NASA e foi renomeada aqui de CRM-PEA, o CRM do Portal da Engenharia Aeronáutica. Nessa aeronave, elas são definidas as superfícies de controle, como o aileron, o leme, o tamanho do flap, e a empenagem vertical, e também é passado como extrair a geometria de um CAD 3D de uma aeronave e transformar essa geometria de maneira que ela possa ser utilizada pelo XFL5 e pelo OPVSP para uma construção de uma geometria de alta fidelidade em termos de representatividade da geometria. Então, isso é passado no passo a passo com o XFL5, utilizando muitos scripts em MATLAB para redução de dados, tá ok? Aqui a gente vê o modelo do OPVSP comparado com o CAD 3D do CRM da NASA, né, e vê como que ele é representativo da geometria, e você vai aprender como criar uma geometria de alta fidelidade. No módulo 5, uma vez de posse das geometrias no XFL5 e no OPVSP, são feitas simulações de Vortex Lattes no XFL5, também com métodos painéis na fuselagem, tá? E toda a parte numérica, ela é explorada aqui, como configurações de rodada, exportação de resultados, uso de scripts em MATLAB para tratamento dos resultados, o pós-processamento, convergência de malha e análise de resultados do OPVSP também são feitos, bem como a comparação entre as duas metodologias, o Vortex Lattes e o método dos painéis, que é utilizado no OPVSP. No módulo 6, é passado o método semiempírico. Então, a aeronave CRM-PEA, ela é inteiramente calculada em termos de aerodinâmica laterodirecional, utilizando o método semiempírico, e você vai receber a planilha de cálculo para efetuar esse cálculo da aeronave CRM-PEA, e vamos passar no passo a passo de cada um dos cálculos, sempre focando no entendimento físico das derivadas de controle e derivadas de estabilidade laterodirecional. Então, são passadas todas as derivadas aqui, CY-beta, todos os componentes, CR-beta, todos os componentes, CN-beta, todos os componentes relevantes, e a parte derivada dinâmicas, tá? Então, associadas às velocidades angulares P e R. Então, a gente vai ter o CRP, o CYP e o CNP, o CRR, o CYR e o CNR, que são as derivadas dinâmicas laterodirecionais, bem como as derivadas de controle do aileron e do leme, que vão ser utilizadas também para a montagem do banco de dados no módulo 8, tá? No módulo 7, é passada a comparação de resultados entre o método semiempírico e os métodos numéricos. Então, aqui é explorada como são os resultados do XFL5, como são os resultados do OpenVSP, e como eles se comparam com o método semiempírico, né? Tratando de vórtex látice, métodos painéis, para você entender para qual dos parâmetros essas metodologias dão bons resultados, tá? Então, essa comparação é feita detalhadamente aqui em cada um dos coeficientes, entendendo as diferenças, né? E entendendo as limitações de cada um dos métodos para que você possa utilizar essas ferramentas de maneira adequada. Em alguns momentos, é mais relevante utilizar o método semiempírico, ele é mais adequado. Em outros momentos, o método vórtex látice, ou mesmo método painéis, pode ser utilizado de maneira adequada dentro das suas limitações, como método de aerodinâmica potencial, porém um método muito rápido que você pode acoplar, por exemplo, a uma otimização. No módulo 8, é construído o banco de dados para simulação com 6 graus de liberdade. Então, no primeiro curso de aerodinâmica, foi construído a parte longitudinal desse banco de dados de simulação. E nesse curso de aerodinâmica laterodirecional, é construído o banco de dados laterodirecional, fazendo com que agora o modelo possua 6 graus de liberdade. E esse é o mesmo banco de dados que é utilizado durante o curso de mecânica de voo do Portal da Engenharia Aeronáutica. Então, para você que não conhece o MATLAB Simulink, vai ser passado passo a passo como montar um modelo de simulação, desde as partes de familiarização com o MATLAB e muita gravação de tela. Tanto aqui no MATLAB, explicando onde você tem que clicar, o que você tem que fazer, quanto na parte do OPVSP e do XFLR5. Então, é passada a estrutura do banco de dados e a montagem do banco de dados, indo até a parte de validação dos resultados do MATLAB Simulink em relação aos dados de entrada. A didática e metodologia do curso. O curso é 100% online, possui 38 horas de aula, tem o foco no entendimento físico conectado a aplicações reais da indústria. Abordagem de diferentes metodologias. Então, é tratado o método semipírico, o método vórtex látice e o método dos painéis. Análise de um aeronave de transporte moderno, utilizando o CRM PEA, e a construção do banco de dados de 6 graus de liberdade. Ou seja, é um curso realmente completo, que vai desde a parte de fundamentação até a parte de se montar um banco de dados que pode ser utilizado para a simulação com 6 graus de liberdade da aeronave. O material didático disponibilizado são a apostila do curso, modelos CAD 3D e 2D, script de tratamento de dados em MATLAB, tanto para a parte geométrica, quanto para a parte dos resultados de simulação numérica, do XFLR5 e do OPVSP, e também são passadas as malhas e os resultados da simulação numérica do XFLR5 e do OPVSP. Planilhas de cálculo, sendo a maior parte dessa planilha de cálculo associada ao método semipírico, mas também partes associadas à parte de tratamento de dados do método numérico, e a construção do banco de dados aerodinâmico MATLAB Simulink, esse banco de dados é totalmente disponibilizado para você. Você vai ter suporte do professor para dúvidas em todo momento, um ano de acesso ao curso, e um certificado de conclusão. Com isso, se você tem interesse em aprender e dominar a aerodinâmica laterodirecional, não deixa de clicar no link abaixo e eu te vejo no curso. e eu te vejo no curso. E aí E aí